Fala galera, Maiconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de My Team, mano, no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí, beleza? Porque hoje iremos aqui fazer algumas coisas, ganhamos um patrocínio secundário e a gente vai adicionar ele agora. Aí nós estamos em live agora nesse exato momento, lembrando vocês que a live é todos os dias às 15 horas da tarde, corre aqui na The Live, primeiro link da descrição, beleza? Vamos então para o patrocínio secundário, o pessoal aqui votou entre o PSD e o Zayneto, que são os mais fáceis da gente conseguir agora nesse exato momento. E também os mais rentáveis e a galera opcionou pelo Zayneto, querendo ou não, pelo Zayneto não, pelo PSD, porque querendo ou não, a logo do PSD eu acho mais bonitinha também, vai combinar com o nosso carro. Então vamos fechar aqui a contratação, a gente tem que responder pelo menos 4 perguntas em entrevistas durante um fim de semana de corrida, beleza? Beleza, então já vamos aqui na personalização do nosso carro e vamos colocar agora o PSD, né? Vamos colocar o PSD, onde é que eu vou colocar o PSD, rapaziada? Na asa? Vamos ver como é que ele fica na asa. PSD, vamos mudar de cor aqui. Colocar um azulzão, né? Ele vai ter que ser um azul. Só que o negócio é achar o mesmo azul do... O mesmo azul do carro vai ser foda. Deixa eu ver aqui. Não seria mais fácil deixar num lugar que já é azul e só deixa branco? Pra não ter problema de achar o tom do azul. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que vai ficar. Não, olha lá, eu acho que ficou legal. O PSD é o mesmo azul. Eu acho. Ou não? Não é o mesmo azul? É, só que ele é mais fininho, né? Então, acho que dá uma tonalidade um pouco mais grossa do azul pra ele. É. Ou coloca preto. Ou coloca preto, fica melhor. Não, preto não, preto não. É, pra combinar com a outra logo ao marco e com o seu número. Olha lá, deixa eu ver. Nossa, que logo ridícula, né? Por ser a primeira. Mas tá valendo. Olha lá, ela é muito vazia, tá ligado? Ela é muito vazia. Tá, tenta deixar a preta pra ver se não combina com as outras coisas. Tipo, o número e a primeira logo. Eu acho que eu vou tirar ela da asa. Eu vou tirar ela da asa. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Pronto. Bota branco agora. A branca aí vai ficar ruim. Ou deixa aí e bota branco. Aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Pronto. E bota a da loop na asa. Por enquanto. Da loop na asa. Aí, o azulzinho da loop ficou lindo. Viu? Não mexe. Tava o azul certo. Tava não. Agora tava o azul certo. É, ó. Eu já tô pegando meu azul de cabo de rabo. Beleza. Já temos mais um patrocinador. Topson demais. Tamo junto. Ó, Zóio Gamers. Meu querido Zóião acabou de se inscrever. Obrigadão, Zói. Tamo junto, pai. É nóis, abissoado. Ganhamos aí, ó. Mais uma mensalidade. Acabou. Eu acho que com a do Zói a gente vira agora. Verificado. 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 Eu acho que era o último que faltava. Ou acho que falta mais um. Não sei. Mas tamo junto, Zóião. Obrigadão, parceiro. Zói tá aqui, gente. Na live aqui, trocando ideia. Vamos lá, então. Pra corrida. Ficou bonito esse carro, hein? É, o que que nós temos que fazer? Ah, já fizemos aqui, ó. Os eventos, as atividades. Aí a gente opcionou por fazer o que nas atividades? Evento financeiro. Pra gente melhorar o setor de cinemática, de aerodinâmica, de chassi e durabilidade. Depois, a gente fez mais um pra melhorar mais ainda a durabilidade. Porque vocês sabem que aqui nós estamos com motor de Ferrari e chassi de grilo. Tá ligado? Não é motor de Mercedes? É, é isso aí. Motor de Mercedes e chassi de grilo. E tamo aqui. O último é pra recursos de equipe e dinheiro. Show? Dinheirinhos. Muito bacana. Então, vamos começar essas atividades. Ganhar um dinheirinho, ganhar uns pontos. Um novo patrocinador. Pesazão daquele modelo, pai bola. Hum, pai. Olha. Só tamo ganhando as paradas. E eu vou com... Mano, vocês já jogaram o Vietnã? Esse cara tá falando russo, viado. Pois é. Lembra que eu te falei ontem, Soft, que ele tava falando a língua nada a ver? O bicho tá falando russo. Tá valendo. Vambora. Ixi, não escolhi os pneus, viado. Não escolhi os pneus. Deu ruim, hein? Não é ruim, não. É boa que a gente comece com duro pra ver o movimento do carro e tudo. Entendeu? Não vai interferir nada, não. Não vai interferir nada, não, né, Guima? Não é, não. Ela não é, ela vai tirar o Vietnã. A gente tá chegando a próxima. Ela é, tá bom. Elas estão instaladas e prontas para funcionar. Espero que resolvam. Vamos pegar o acerto aqui do meu amizade. Da minha amizade aqui com o meu amigo aqui. É... Qual que ia carregar acerto? Eu coloquei na Mercedes só pra dar uma brincada, tá, gente? Agora vai pro meu caranguinho. Eu vou de duro mesmo. Eu vou fazer uma aclimatação de pista logo de uma vez. Pra gente... Isso aí. É. Pra gente sentir mais ou menos como é que o carro tá. Estou de bola? O carro tá saindo um tiquinho de traseiro. Um tiquinho sai mesmo. E ainda mais nessas pistas de escorregadinha aqui. Vou pegar pra ele. Boa sorte. Valeu, amigo. Xuxuxu. Tchau, tchau. O carro está saindo muito de traseira. Que setup do cocô, PH! O carro está saindo muito de traseira. 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 Vai indo de meio pé, Soft. O carro está saindo muito de traseira. Mais meio pé aqui. É só se eu parar. A impressão minha, ou essa pista tá travando? Essa pista tá o quê? Tá travando! Ah, que legal! Eu vou fazer uma tomada de tempo aqui com duas Mercedes atrás de mim. Eu vou fazer uma tomada de tempo, né? Que isso é um escuro. Eu vou fazer uma tomada de tempo. Ok, vai se esclarecer. Já atrapalhei um já. Mano, não tem como fazer essa corrida aqui não, viado. Os reparos no carro nos deixaram um pouco para trás. Ninguém gostou dessa pista, era impressionante, era muito ruim. Ai, eu não consegui fazer um acerto tão bom, velho. Eu nem consegui, mano. Porque se eu aumentar a asa, o carro fica lento na reta. Se eu diminuir a asa, o carro roda. Olha isso! Aí é fogo. Eu rodei nesse circuito. Vou trocar o pneu aqui de novo. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. É, estou vendo só o que me aguarda aqui. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. 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 O carro está mais recente possível. A quindi eu consigo fazer. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou voltar pro pitch, senão tu vai ter uma paniceia no meio do bagulho. Mano! É difícil, Mike, é difícil, é muito técnica essa pista. Obrigado. É uma pista que a gente não conhece, pô. Também. É, também. Se dificulta muito. Saia! Décimo nono, meu Deus do céu. Vou largar com três pilotos na minha traseira ainda. Como é que pode, velho? Mano! Os malucos tão andando. Tão andando, mano, tão andando. É isso. Não posso fazer muita coisa. Estamos todos prontos pra corrida de amanhã. Mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Bottas, Leclerc e Sebastian Vettel. O Schumacher ainda fez mais tempo que eu. Mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. O negócio é eu não ficar em último. Não dá PT na corrida, tá? O importante é completar a corrida. Exatamente. Completar a corrida. Show de bola? Mano, eu vou ficando nessa nesse vídeo. Próximo vídeo, Grande Prêmio. E é isso. Fazer o que? Tamo junto. Valeu!